e bem-vindo ao canal é pessoal da sua olhada nesse caminhão aí o caminhão todo pronto né e aí pessoal é um ótimo caminhão né é um Mercedes-Benz a troco 2729 ano 2013 e tá aí pessoal caminhão inteiraço né é como eu falo para vocês pessoal às vezes você vê um caminhão 2013 meu caminhão dos micro e desultimo falar assim mas o 2018 não tá nem bom na metade 2013 né a pessoa vai na vantagem do ano do caminhão né não não mas tem coisa que eu não falo para vocês tem cara que tem um pé pesado né e meus amigos é quem tiver interesse nesse caminhão aí o link tá abaixo do vídeo se não tiver é porque o veículo já foi vendido né e também aí pessoal é como eu falo para vocês quando for comprar qualquer tipo de veículo vai levar o seu mecânico velho né para daquela vez da vestuaria no veículo você também quando for comprar alguma coisa pessoal muita atenção nessa hora né olha o mínimo detalhe uma praça impressa né pessoal que a pressa é que cega você na hora da compra né e também meus amigos é tá aí ó pneus usados pelo tudo novinho e ao festival mental pessoal tudo conservado top este poste pão aí ó você vai trabalhar sossegado com esse caminhão pessoal né diferencial aí e pelo que eu tô vendo aqui eu acho que esse caminhão deve ser traçado pessoal é tudo confortável por dentro né o motor bem ovinho um outro caminhão e tá aí pessoal o mesmo detalhe do motorzão aí né você sabe todo motor da Mercedes é um motor e tanto um outro caminhão né e tá aí né pessoal o equipamento também tá muito novo aqui aqui no botão operacional e como eu falei para vocês pessoal não deixa de se inscrever no nosso canal para a gente tá informando a vocês das oportunidades que vai aparecendo né tipo esse caminhão aí e deixando bem claro pessoal a gente não tem nenhum caminhão para vender não só um proprietário de caminhão né e pessoal é não tá falando para vocês é quando for vender comprar qualquer tipo de veículo é verificar o anúncio verificar o link nada né para não levar gol pessoal bem assim para você que tava em alguma coisa meus amigos tem muito cuidado na hora de ida e que hoje tá difícil tanto para vender como para comprar qualquer tipo de veículo é muito golpe aí né pessoal e vamos para mais informações aqui ó tá aí ó ano 2013 169 mil quilômetros né a Mercedes Atron 2729 Hall ou não sei o que quer dizer né ano 2013 o valor é 470 mil né é na cor branco né único dono é que 10 pneus novos o dia modelo G 388 não sei se é 386 uso misto pessoal sem uso sem estepe né estepe sim quer dizer estepe resolado novo sem uso quer dizer equipamento com o sistema rol off é marca busa equipamento novo né traçado falei para vocês pessoal também traçado aí revisado com pneus e implementos né totalmente novos para você trabalhar é agronegócio ou na sua empresa ou prestação de serviço né venha conferir tá aí ó italiana caminhões se encontra em Ribeirão Preto estado de São Paulo pessoal né poste aí meus amigos você que tá trabalhando a palha agrícola aí ó como falam até para alugar né prestar serviço é uma boa oportunidade então é isso pessoal se inscreve nosso canal e bora para mais um vídeo né E aí